Tá gravando. Ó, minha mãe. Minha mãe, ela é assim. Eu não ia fazer vídeo assim, não, mas já que me pediram, eu vou fazer. Quando, sempre que eu vou sair, todo mundo sabe que me conhece, que eu não gosto de passar roupa. Eu não passo roupa. Aí, ó, se eu tô vendo aqui, tô dando uma rotada. Aí ela chega pra mim e fala, minha filha, tem certeza que você vai sair desse jeito? Essa roupa parece que saiu da boca da vaca. Tem certeza que você vai sair desse jeito, Larissa? Você trabalha com roupa, minha filha? Você não pode sair de qualquer jeito. E uma outra situação também é quando eu chego em casa com alguma coisa nova. Um sapato, uma bolsa, uma roupa. Minha filha, pelo amor de Deus, eu já cansei de falar pra você, Larissa, que você tem que guardar dinheiro. Você tem que guardar dinheiro. Se você quer crescer na vida, você tem que guardar dinheiro, Larissa. Essa é minha mãe. Beijo, mãe.